faixa branca para os marieiros de primeira viagem, de repente os caras vão acreditar nessa história. Ai, estou acostumado a pegar quem beija os meus pés. Meu irmão, vocês estão cansados de saber que mulher não gosta de homem que beija o pé. Vocês estão cansados de saber. Isso daí, mano, é balela. As que mais abrem a boca para falar disso, ai, nossa, eu só fico com o homem se ele fizer tudo o que eu quero, se ele for o meu lacaio, se ele se arrastar no chão por mim. A mulher que fala isso é exatamente aquela mulher que, meu irmão, vive chorando por causa do Shad, tá ligado? Isso daí é mó ideia furada, mó papo furado.